Se você pode sonhar, você pode realizar. Essa frase é de Walt Disney, criador de personagens marcantes, como o Mickey Mouse, a Cinderela, a Branca de Neve, Pinóquio, Bambi, Pato Donald e muitos outros. Neste ano, a Disney, que é uma das maiores empresas do mundo, está comemorando 100 anos de criação. É uma verdadeira fábrica de sonhos e, por isso, hoje é destaque no nosso quadro Você Sabia? Quando a gente fala em cinema, em televisão, em diversão, tem um nome que sempre vem em mente, a Disney. Faz tempo que a Disney deixou de ser apenas uma empresa. Ela está no imaginário popular e não é à toa. São 100 anos, isso mesmo, 100 anos de história. Então, claro, a gente não vai deixar passar em branco esse momento, nós vamos prestar uma homenagem porque são muitas histórias, muitas produções que marcaram diversas gerações. Hoje, o Você Sabia? É especial dos 100 anos da Disney. A Disney foi fundada oficialmente em 1923 pelos irmãos Walt Disney e Roy Oliver Disney, tendo como especialidade as animações. Mas, ao longo dos anos, a marca se expandiu para múltiplas áreas do entretenimento. A companhia começou a ganhar fôlego com a criação daquele que seria o maior símbolo da Disney, o mascote Mickey Mouse. Criado em 1928, ele estrelou o curta Plane Crazy antes de protagonizar Steamboat Willie, o primeiro desenho animado sonorizado da empresa e que foi um sucesso absoluto. Já, já, a gente detalha essa história. A história da Disney começa a mudar mesmo em 1927. Foi nesse ano que o Walt Disney fez um contrato de distribuição com uma empresa distribuidora, claro, de cinema lá nos Estados Unidos, a Winkler. As animações, que eram feitas pelo Walt Disney e pela equipe dele, que girava em torno de 20 pessoas, eram exibidas antes de grandes filmes nas telonas. O primeiro personagem a ser criado não foi o Mickey, por incrível que pareça. Foi o Oswald, um coelho. Só que essas produções começaram a custar muito caro e o Walt Disney foi atrás dos recursos dele para poder mudar esse contrato. Foi aí que tudo começou a dar errado. O Walt Disney, então, viajou para Nova York com a intenção de conseguir melhores valores para as suas produções com a Winkler. Caso a empresa não pagasse a mais, ele iria procurar outra distribuidora. O problema é que, no contrato assinado, os direitos do Coelho Oswald eram todos da distribuidora. E o golpe não terminava aí. Boa parte da equipe de animadores da Disney tinha assinado um contrato para trabalhar diretamente para essa outra empresa. Sem dinheiro, sem equipe e sem os direitos sobre a sua grande obra e, principalmente, traído, o Walt Disney tinha tudo para desistir. Mas a gente já sabe que ele não desistiu. Ele persistiu. A partir do fracasso veio a glória da Disney. Porque o Walt Disney, a partir disso, teve a ideia, claro, de criar um novo personagem que seria a cara da sua empresa, seria a cara da sua marca. Porque lá naquela época, lá na década de 1920, os desenhos que eram produzidos eram um pouco mais rudimentares, mais violentos. E ele queria algo que fosse mais leve, mais familiar, que servisse para todos os integrantes da família. Então ele logo pensou no Mickey Mouse, que no começo tinha outro nome, Mortner Mouse, e ele criou todo esse conceito por trás desse ratinho. Depois, então, foi consolidada a imagem dele, que foi se alterando ao longo do tempo. E também o nome. Quem criou o nome de Mickey Mouse foi a esposa do Walt Disney. O Walt Disney, um gênio da criatividade e amante dos desafios, resolveu inovar outra vez. Ele propôs algo que nunca tinha sido feito antes, uma animação com a duração de um longa-metragem. Esse filme é Branca de Neve e os Sete Anões. Foram meses de produção e um investimento altíssimo. A Walt Disney Studios gastou cerca de um milhão e meio de dólares, algo extremamente alto para a época. O filme estreou no dia 10 de janeiro de 1938 e arrecadou oito milhões de dólares. A produção não só ganhou um Oscar, mas também um prêmio exclusivo, criado para ele, que consistia na estatueta convencional, acompanhada de outras sete menores que representavam, claro, os Sete Anões. Até hoje, Walt Disney é o artista que mais conquistou prêmios da famosa Academia de Hollywood. A Disney rapidamente ficou conhecida por conta das suas animações, que era um sucesso tanto de crítica como de público. Só que o próprio Walt Disney se envolveu em outras produções com atores, os chamados live actions. O primeiro filme desses foi lançado em 1950, A Ilha do Tesouro, e o segundo em 1954, 20 mil léguas submarinas. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, Walt Disney adquiriu o péssimo hábito de fumar e o vício em cigarro. Em 1966, o cineasta foi diagnosticado com câncer de pulmão, doença responsável pela sua morte em dezembro do mesmo ano, aos 65 anos de idade. Antes de falecer, Walt estava trabalhando na produção da sua próxima animação, Mogli, o Menino Lobo, que só seria lançado oficialmente em 1967, sem que o criador tivesse a oportunidade de conferir a obra inteiramente finalizada. Apesar de não ter conseguido produzir o filme até o final, Disney aparece nos créditos finais, marcando seu último trabalho. Paguei, ela deu um nó no rabo. Deu um nó no rabo. Isso vai atrapalhar o meu deslizamento. Então, você já sabe cuidar de si, não é? Apesar do começo bastante turbulento, a Disney é até hoje, 100 anos depois, uma das empresas mais bem sucedidas do mundo. Tanto que ao longo de todos esses anos, ela foi adquirindo outras empresas. Se você não sabe, todas as produções de Star Wars e também os heróis da Marvel são da Disney. E para encerrar o nosso quadro de hoje, nós vamos assistir justamente uma produção, um trechinho dela, que homenageia os 100 anos da Disney. Parabéns, Disney! Tá aí? Acabou? Puxa, vila! Vem, Amine! É agora! Vamos chamar a turma! Yahoo! Tá na hora da foto, gente! Tá bom! Rápido, pessoal! Lá vamos nós! Água! 100 anos de histórias Melhor rosa Melhor azul 100 anos de magia Hora essa? Eu fiquei preso! Você acha que todos os vilões vão aparecer? Nem todos! Celebre os 100 anos da Disney com o novo curta original Era Uma Vez Um Estúdio Até, tá cuidado! Ah! Bom demais começar o programa com esse quadro, né? Aquele momento de nostalgia que quem é criança gosta, os adultos, vem à memória aqueles personagens que fizeram história, Mickey e Pato Donalds, seja nos filmes, nos desenhos, nos gibis, né? Quanta gente foi influenciada, aprendeu a gostar da leitura por causa desses personagens e a gente pôde conhecer um pouquinho mais da história do gênio Walt Disney, né? Ele deixou muitas frases que a gente vê por aí nem sabe o que é o do Walt Disney mas por trás ele soube se refazer a partir, né? De uma falência, digamos, de uma traição da equipe dele ele não se abateu e seguiu em frente.